Desde a aurora Para ver vossa glória e poder Sois vós, ó Senhor, o meu Deus Desde a aurora ansioso vos busco A minha alma tem sede de vós Minha carne também vos deseja Como terra sedenta e sem água Desde a aurora Ansioso vos busco, Senhor Para ver vossa glória e poder Venho assim contemplar-vos no templo Para ver vossa glória e poder Vosso amor vale mais do que a vida E por isso meus lábios vos louvam Desde a aurora Ansioso vos busco, Senhor Para ver vossa glória e poder Quero, pois, vos louvar pela vida E elevar para vós minhas mãos A minha alma será saciada Como em grande banquete de festa Cantará alegria em meus lábios Ao cantar para vós Ao cantar para vós meu louvor Desde a aurora Ansioso vos busco, Senhor Para ver vossa glória e poder Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim foste sempre o socorro De vossas asas a sombra eu exulto Minha alma se agarra a vós Com poder vossa mão Com poder vossa mão me sustentar Desde a aurora Ansioso vos busco, Senhor Para ver vossa glória e poder Desde a aurora Ansioso vos busco, Senhor Para ver vossa glória e poder Amém.